Ele ainda não chegou, mas já mostra suas credenciais. Com a elevação gradual e constante da temperatura, as tendências de cortes, penteados, acessórios e cores para o verão 2023-2024 oferecem opções para todos os gostos. O estilo morena iluminada é para você que deseja adicionar um toque de luz ao seu cabelo, sem se comprometer com o loiro. Quando o assunto é cabelo, a nova temporada traz bastante movimento aos fios e o TJS foi conferir as tendências dos cabelos para esse verão. Nesse verão vai ser muito usado os cortes de chanel de bico, long bob, são cortes que não saem em tendência com muita facilidade, cortes em camadas também são cortes que vão estar sendo muito usados. Hoje em dia as pessoas estão procurando muita praticidade. Obviamente que tem muita gente também que vai querer manter seu cabelão, até mesmo incrementar algo a mais nesse cabelão para poder fazer talvez aquela camada, ter aquele caimento melhor. Então eu acho que hoje em dia os cortes em tendências vão ser muito utilizados em relação à modernização. Entre as tinturas, as que aparecem como tendência para o verão são loiro mel, um pouco mais clara que o mel, perfeito para luzes. Caramelo, na versão loira ou acastanhada, é uma ótima opção para morenas e iluminadas. Escolha aquela que mais combina com você ou opte por uma mudança radical e aposte nessas novas tonalidades. Hoje em dia as cores muito usadas são os loiros, que estão aí dentro deles as cores praianas, morena iluminada no tom vanilha, por exemplo, no tom mais perolado, vai ser muito usado também. Os doces de leite, que são os tons mais calmos, mais frios, tem também os mais quentes. Porém, vai cair também dentro desse verão, de novo, as mechas californianas. Eu não sei se todo mundo lembra, mas as mechas californianas antigamente eram muito conhecidas e muito desejadas, né, pela mulherada. E ela saiu um pouco de tendência devido ao morena iluminada ter entrado. Então, hoje em dia, agora, nesse verão, a californiana está voltando novamente. Para ajudar na decisão de quem está planejando mudar a cor de cabelo para entrar nessa época do ano com o look atualizado, aposte naqueles tons que vão realçar o corte, curvatura e tonalidade da sua pele. Contar com a ajuda de um profissional, nesse momento, pode facilitar na hora de escolher a sua cor de cabelo. Então, geralmente, em relação, quando a gente fala em cor de cabelo, né, tudo é a base do visagismo, né? Então, tem pessoas que elas estão ali usando um tom castanho, mas, na verdade, talvez o seu rosto, a sua pele, não está sendo valorizada devido ao tom do cabelo que está sendo colocado, né? Mas, muitas pessoas estão optando aí pelo tom de louro escuro, né? Que é o famoso que as mulheradas chamam de chocolate. Tem também aí o tom castanho médio, né? Que é um tom mais suave para pessoas que não querem aí uma cor muito pesada, como o preto azulado também, que é uma cor muito bonita. Porém, em algumas pessoas, o preto azulado, ele deixa aí essas pessoas, como que eu te falo, envelhecidas, né? A pele fica ali com o aspecto mais envelhecido devido à cor errada ser usada no cabelo. Então, eu acho que tudo é uma questão de visagismo, tanto para corte, tanto para cor, né? É tudo questão da pessoa estar ali, na frente de um profissional e a gente fazer ali uma análise completa da pessoa para ver se o corte e o tom vai cair coerente com a pele da pessoa, né? Com o jeito, o estilo da pessoa, porque tudo isso também é analisado e canalizado, né? A gente saber quem é essa pessoa, se essa pessoa é uma pessoa que ela tem uma autoestima boa, tem uma autoestima média, é uma pessoa espontânea, se ela é uma pessoa que ela gosta de aparecer mais ou ela gosta de aparecer menos. Então, é muita coisa que engloba antes de uma cor. Cabelo colorido é lindo, mas requer cuidados especiais para mantê-lo bonito e com a cor vibrante. Por isso, é importante tomar alguns cuidados especiais. Nesse assunto de cuidados com a lavagem do cabelo, as pessoas devem ter muito cuidado em questão de shampoo, condicionador, né? Linhas de tratamento, ela tem que ver algo específico para o cabelo dela. Por quê? Muitas pessoas não têm resultado no cabelo, principalmente aquele que é um cabelo quimicamente tratado, devido a um produto errado que essa pessoa usa no cabelo. Talvez uma máscara, um exemplo. Ela esteja colocando aí uma hidratação no cabelo que está precisando de nutrição, né? Então, certamente, antes de depositar água para esse cabelo, né? Ela vai precisar depositar lipídios, né? Que aí é nutrição para os fios. Então, a pessoa está fazendo a reposição híbrida sem fazer a reposição de lipídios, né? Então, às vezes ela fala assim, ah, mas eu não tive um resultado desejado. Mas por que que não houve esse resultado desejado? Usou produto errado. Eu sempre falo, não é o produto caro e nem barato. É o produto certo. Quando se usa um produto certo para o seu fio, eu acho que tudo muda. Então, em relação, quando a gente fala em cuidado, praia, por exemplo, vai dar muita gente na praia e piscina tomar cuidado, usar protetor térmico, né? Que a gente chama de Levin. Usar também aí produtos que contenham proteção solar, né? Dentro da fórmula. Usar um shampoo pós-químico, né? Foi à praia, leva... O certo é não entrar dentro da água com o cabelo. Esse é o correto. Mas tem pessoas que elas não vão deixar de entrar. Porque a pessoa quer se divertir, né, Roberto? Então, eu acho... Eu acho super importante a pessoa, quando ela vai, ela levar ali o seu kit com ela, né? Levar o seu shampoo, o seu condicionador, o seu protetor solar pro cabelo, o seu protetor térmico também, que contém nos Levin. Levar uma máscara aí pra tratar esse cabelo quando tiver ali pegando uma marquinha, né? Ou algo do tipo.